Lá em decoração de Natal, a região sul de Palmas recebeu iluminação especial. As luzes natalinas foram acesas no setor Taquari, na Avenida 1, que interliga a Avenida Teutônio Segurado, na altura do aeroporto, até Taquaralto, passando pelos Aurenis 1 e 3, e toda a Avenida Tocantins, lá em Taquaralto. Ao todo, são 45 mil metros de mangueiras de iluminação em LED e 600 estrelas natalinas que dão um brilho à ornamentação. Na região central, a iluminação só será acesa nesta quinta-feira.